Ah, sei que foi? Hum, ninguém vem, sei. Chegou muito bem, né? Ah, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, não aí? Ah, ela está mexendo com música no banco. Oh, não! Ah, não, nós estamos mexendo com música! Um, vamos lá. Ah, sim. Tipo assim, sei lá! Isso está viva four! isso é um bom ela não precisa ela tem um bom é que já não tem porque escutou muito grande a família Vamos ver as pessoas viam. Vamos ver. Vamos ver a gente. E aí, o que é que vocês acharam? Tudo bem. O que vocês acharam? Aqui, o que vocês acharam? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eles estão fazendo uma coisa. Vamos ver? E aí? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa é a base de miste. Essa é a base de miste. É tudo mais. Quer que você faça? É o armoio da 1. Já está? Agora vamos lá e vamos nos mudar. E o que você faz a brilhante? e depois testei a brilhante Você não vai gastar a brilhante, você está fazendo a brilhante? E? E a pizza, você não vai gastar a brilhante Você vai gastar a brilhante? Ele vai gastar sonetjo E aí? O que você faz a brilhante? O que vocês vão achar? Algumas não estão, porque você não consegue fazer isso. A gente não deve fazer isso. Mas a gente não tem boa coisa. Você está bem. Já deixei a chegar. Bata a colossalidade. Vamos pegar uma升 caveira. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o que vai? Esse é o que eu vou fazer aqui. Muito bem. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. 3D Agora 3D 3D 2D 3D 4D 3D 3D 1 2 3D 3D Oi aqui Vão serlaste Saquem-me Seja de mim O signo Isso é um filho Eu não coloco Ele não coloco Seja de mim Ele não coloco Seja de mim Existe Seja de mim Vale Sônia Seja de mim Olá 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 Deus Seja de mim Selam na minha cidade Osso Aquele grume. Aquele grume. Ele não vai lá.